No vídeo de hoje, eu fiz uma armadilha para capturar os Rainbow Friends E o primeiro vai ser o Blue, e com toda certeza ele ama dormir E aí quando ele for dormir, ele vai cair na armadilha E aí, vocês querem ver como capturar os outros Rainbow Friends? Assista o vídeo até o final para saber Galera, se vocês estiverem tendo um problema com os monstros de Rainbow Friends na casa de vocês Eu vou ensinar a como capturar eles, para que eles nunca mais interrompam ou te atrapalhem Só que antes de tudo, eu quero pedir para vocês, que se vocês forem novos aqui no canal e não são inscritos Para vocês não esquecerem de se inscrever, ativar o sininho e também deixar o seu like Porque com toda certeza, eu vou saber que vocês querem mais vídeos como esse, ok? Então vamos lá, o primeiro monstro que está vindo aqui para a Vila Joaquina É nada mais, nada menos do que o monstro Blue E o monstro Blue, galera, digamos que ele é um dorminhoco E ele literalmente encosta em qualquer lugar e dorme Ou seja, o truque que nós vamos fazer hoje para capturar o Blue É com este buraco profundo Olha só o buracão que eu tenho aqui, galera Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que descer lá embaixo E agora eu só vou fazer uma cama Porque eu acho que é assim, né? O sonho de todo dorminhoco é dormir em uma cama confortável Igual o Blue quer Então eu vou colocar aqui, ó, tem até o travesseiro Isso aí, ó, bonitão Tem uma cama muito perfeita, galera Ou seja, agora eu vou sair daqui Deixa eu tacar meu grapinho aqui lá para cima E agora, tudo que nós precisamos fazer É apresentar para o Blue aquela camona Que está ali, perfeita A noite para ele dormir, ok? Então, vamos ver se nós conseguimos ver o Blue aqui Ó o Blue ali, ó Tá, vou começar Olha só! Mas que cama! Muito confortável! Olha, eu com toda certeza iria ter um dos melhores sonhos do mundo dormindo nessa cama O que você está olhando? É só um buraco Oi, Blue! Tudo bem? Oi, tudo bem Eu estava olhando aqui até que eu te achei olhando para esse buraco É, é que assim Eu estava olhando porque como dá de noite e tudo mais Eu estava com um pouquinho de sono Então, de repente, no fundo do buraco Eu acabei achando nada mais, nada menos do que Ó, uma cama muito grande e confortável Uma cama Já está bem de noite, não é? É, eu acho que eu vou dormir lá, hein? Eu vou pular Não, não Eu que vou dormir Eu já estou até você ajudando Essa cama é minha Aqui vou eu Eu pulei, está vendo? Ok Ai, galera Primeira missão concluída O Monstro Blue está capturado Muito bem, galera Eu já estou no outro dia E agora eu irei mostrar para vocês como capturar a Monstra Pink Porque, eu não sei se vocês sabem A Monstra Pink, ela é muito, mas muito engraçada, galera E ela ama dançar Ou seja, vocês nem fazem ideia de que eu estou em cima da mesma rodilha De que o Monstro Blue foi capturado, não é mesmo? Pois eu estou Ou seja, olha, seguinte A minha O que eu tenho que fazer aqui O meu objetivo É atrair a Pink para esse quadrado aqui E é muito difícil atrair um monstro Ou seja, quando ela ir para aquele quadrado Eu vou vir aqui na alavanca E um, dois, três e já Apertar e voa lá, galera Olha só o buracão que temos aqui para capturar a Pink Ou seja, deixa eu vejar aqui Um, dois, três e... Fechei Ou seja, agora nós precisamos de alguma coisa para atrair ela E eu quero as coisas exatamente perfeitas Só que antes, com toda certeza Como um grande vilão Eu irei fazer um X demarcando o local Ou, é... Tem um pouco X aqui, né? Mas está tudo bem De qualquer maneira Eu vou pegar aqui, galera E vou começar, ó A colocar Nada mais, nada menos Do que uma pista de dança Ó, ó Eita, com toda certeza Ela vai gostar, hein? Vou colocar até duas, ó Até duas E aqui atrás Eu vou colocar, ó Ó, ó, ó Perfeito Umas caixas de som Com toda certeza A Monstra Pink vai amar, galera E aí eu vou colocar aqui Os radiozinhos E agora Tudo esquematizado com sucesso Então Tudo que nós precisamos fazer agora É esperar a Monstra Pink chegar, ok? Então Tá, olha ali, ó Tá bom, vou dançar Tuts, 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 tuts Quero ver Uh, uh Eu tô dançando Ah, ah, ah Oi, Pink Oi, o que é isso? Ah, o que é isso? Bom É Você não conhece uma pista de dança? Que legal, eu amo dançar É, sério Olha Eu te Eu tô te falando Essa aqui é a melhor coisa Olha lá Uh, uh, uh Pena que você não pode Você não dança melhor do que eu, né não? Sim Ah, ah Ah Ah, é Então Eu quero ver qual é a sua pontuação Aqui na pista de dança Então Pode dançar Que eu tô botando aqui, ok? Tá bom Ok, galera Então eu vou aproveitar que ela tá ali Eu vou lá e Um Dois Três E Já Ah Ah Oi, Pink O que é que aconteceu? Por que eu tô captando? Ah Digamos que você Acaba de ser Capturada Ah Ah Muito bem, galera Segundo monstro Capturado Com sucesso Muito bem, galera Agora nós vamos para o terceiro monstro De Rainbow Friends E não Não é o Yellow É Agora você está se perguntando Então por que o Yellow está aqui? Eu te respondo Esse aqui Não é o Yellow Olha só É literalmente Uma Uma faça Galera Olha É um holograma Isso E bom Me mandem aí nos comentários Qual monstro de Rainbow Friends Quer Quer Devorar O Yellow Mande aí que eu quero saber Vou dar para vocês Cinco segundinhos Um Dois Três Quatro Cinco Muito bem Mandou Ok Pois eu vou falar agora Que é O Green O Green Que quer a todo momento Devorar O Yellow Só porque ele é uma galinha E não só o Yellow Como os primos do Yellow Também, galera Ou seja Agora O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o Green Ser atraído Para o Yellow E de repente Ele vai ficar preso Em Uma gaiola É isso aí Igual um passarinho Ok Agora Eu vou me esconder E vou esperar O Green vir Oh Ele está vindo lá da fundação Ai Ele está vindo o que? Então Eu só tenho que me esconder Não posso deixar que ele me veja Olha galera Hum Olha ele Olha Eita Pega Do jeito que ele está vindo Ele está vindo com fome Parece que ele está vindo Olha ele está chegando Aí Seu Village Você vê alguma Para de me ignorar Ai Eu estou com tanta fome Espera Eu estou sentindo É cheiro de galinha Não Mas Mas eu conheço essa galinha É o Yellow? Não Não pode ser Ele mesmo Oh É Eu vou ir até lá Calma 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 Eu vou pegar você Eu vou pegar você Ué Por que eu não consigo devorar ele? O que está acontecendo? Esse aí é o holograma e você está preso em 3, 2, 1 e já! Ah, o que é isso? Speed? Que brincadeira de mau gosto é essa? Ah, brincadeira de mau gosto? O quê? Eu estou mostrando pra galera aí de casa a como capturar um monstro de Rainbow Friend Bobinho igual você, Green! Ah, colega, cara, eu estou com fome, você faz uma brincadeira dessa! É só você demorar aí o holograma do Yellow! Olha, isso não é legal! Ai, galera, olha só, parece que o Yellow não está aqui e o Green foi capturado com sucesso! Muito bem, galera, dessa vez eu irei capturar um monstro neste buraquinho minúsculo que está aqui! E não, não é o Orange e nem o Yellow, que são um dos menores monstros de Rainbow Friends! O que eu estou falando que eu vou capturar hoje é o Purple! Isso mesmo, o Purple! Como vocês sabem, o Purple, ele ama um duto! Ele gosta de ficar escondido no duto pra puxar o pé dos outros! E aqui é literalmente o melhor local pra ele puxar o pé! Então, tudo que nós precisamos fazer aqui é um duto para o Purple ficar aqui quietinho na dele, galera! Agora eu vou vir aqui e voar lá! Ou seja, agora tudo que nós precisamos fazer, galera, é atrair o Purple para dentro desse duto! E quando ele for para dentro, eu vou prender ele com essa grade! E literalmente não é duto, tá bom? É só um buraco sem sair, então ele vai ficar preso aí pela eternidade! Muito bem, ou seja, agora eu só vou ficar aqui e vou esperar! Quer ver? Eu vou parar de duto! Ai, ai, mas que duto bonito! Duto gigante! Com toda certeza vai ter o Rainbow Friend que deve gostar disso aqui! Lá, 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 lá! Ai, ai! Ih, ele é ligado! Ai, olha só! Com toda certeza o meu amigo Purple iria gostar desse duto! Ai, mas que coisa! Olha só! Eu acho que eu vou pegar esse duto para mim, ó! Opa! Com toda certeza tem! E é um duto dos grandes, hein! Ih, rapaz, duto é comigo mesmo! Cadê esse duto? Eu adoro um duto! Olha só! Ó, ó! Ih, caramba! Caramba, um duto num lugar desse! É muito bom porque passa gente direto aqui para eu puxar o pé, né, não? É, é isso aí! Você pode puxar o pé de todo morador da Vila Joaquina! Oxe, caramba! Isso aqui é genial! Minha nossa, eu vou começar puxando o seu pé, hein! Ok, é só você entrar aí, ó! Isso! Ah! E aí? Ué! Ué! O que que? Ô, esse duto aqui não é um duto, não! Ah, 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 ah! Ué, por que que você me tapou aqui dentro? Ué! Foi como você disse, não é um duto! Isso aí é um jeito de como capturar você, seu donadinho! Ah, eu não acredito que eu caí numa dessa! Ah, ah, ah! Com toda certeza, ele foi um dos mais fáceis! Né não, galera? Mas o Purple foi capturado com sucesso! Muito bem, galera! Então, esse foi o vídeo aonde eu ensinei vocês a capturar todos os Rainbow Friends! E olha só que confusão! E não se esquece de mandar aí nos comentários qual foi o Rainbow Friend mais fácil de se capturar, ok? Então é isso! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!